Olá sapinhos, tudo bem com vocês, trazendo mais um vídeo para vocês, a cantora brasileira Ludmila já encontra-se em Moçambique para poder fazer mais um show, só que o seu fã clube moçambicanos tem indignado com a quantidade tomada pela mesma, eu recebi dois outs pelo whatsapp onde algumas representantes desse fã clube expõem sua indignação, depois de tu ouvires esses áudios, deixe sua opinião aqui nos comentários se esse fã clube está com razão ou não, ou se a Ludmila está com razão ou não. Ludmila não tirou foto na porta do hotel porque não quis, ali quando eu cheguei não tinha nenhuma confusão, éramos quatro com aquelas meninas que depois discutiram com dados só, era a questão dela entrar de pé, mesmo se fosse para cenar para nós, nós vamos ficar feliz, a gaja entrou com uma escota muito pesada, vocês não estão a perceber, eu nem quero papo com ninguém, a mané saiu dali todo pinhado, tinha uma senhora que era do grupo Thiago parece, que queria, que queria ali dar presente, saiu aquela senhora com presente dela, eu sou no engenheiro, ela falava isso aí ali no fã clube porque, nós já estamos, tipo ali no hotel porque nós já estamos muito irritados, mas isso aí aconteceu de verdade, os meus jovens, eu estou a render o quê, você, o que eu vi ali, ca galá mano, eu sou vó, eu sou porque, amor de fã, amor de fama, já menino, não estou feliz, nem estou feliz, meu dinheiro que andei a gastar, jo, meu tempo, eu andei a queimar toda baixa, ca galá, eu rendi, fama, fama vira a cabeça de pessoas, mano. Chegou a Moçambique por volta das 15 horas, após a recepção calorosa que obteve dos seus fãs e admiradores, a cantora simplesmente ficou no carro filmando os seus fãs e não abraçou, não disse olá, não fez nada, simplesmente ficou no carro, e foi isso que aconteceu, ela ficou no carro, nem um olá, começou a filmar do carro. Então, os fãs, após isso, seguiram, não é? Nesse caso, nós seguimos, seguimos a ela até no hotel. Alguns fãs já ficaram ali no aeroporto, a maioria, os que foram ao hotel, os que seguiram no hotel, foram os do fã clube oficial. Então, seguimos ao hotel, na esperança de pelo menos ver direito a Ludmila, né? Nesse caso, ou pelo menos um olá básico, um olá. Mas, o que que aconteceu? Chegamos lá, cantamos músicas dela, tipo, de forma a lhe sensibilizar. Tipo, Ludmila, nós estamos aqui pra te ver. Que 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 que? Ludmila mandou alguém, Ludmila mandou alguém, não sei se é um dos seus capatazes ou eu, alguém da produção, sei lá, pra informar que ela não está disponível pra receber ninguém, porque está muito cansada. Porque está cansada, ainda não vai receber ninguém. Os fãs, mesmo assim, tentaram negociar, cantaram suas músicas, as músicas novamente, pediram, ficaram muito tempo a implorar pra um olá básico pela janela ou que ela se manifestasse, né? Saísse e dissesse, eu estou cansada. Nós ouvirmos da própria boca dela, mas isso não aconteceu, sem sucesso. Ela continuou dando ou mandando a mesma resposta, né? Com os seus, para os seus trabalhadores. Tipo, recado, mandou recado. Eu estou cansada, eu não irei atender ninguém. Apareçam amanhã às oito. Os fãs indignados, nesse caso nós, resistimos, ficamos lá. Mas nem com isso, a Ludmilla não saiu do seu quarto de hotel, alegando que está muito cansada. Os fãs sentem-se humilhados por não terem visto direito à sua diva. Por mais que ela estivesse muito cansada, entre aspas, ela poderia ter o mínimo de consideração. Que era sair ou descer e dizer, eu hoje não estou em condições de vos receber direito. Mas amanhã nós podemos fazer o quê? Remarcar. Remarcar. Mas ela não fez, mandou seus trabalhadores, se não sei dizer, para nos passar o recado. E nós fomos para casa tristes, chateados e muito revoltados. E sem vontade de ir ao show dela. De verdade, é como todo mundo está a se sentir. Publica essa notícia ainda hoje, por favor. Eu quero compartilhar esta merda no Facebook. E aí pessoal, qual é a sua opinião? Será que é a Ludmilla que está com a razão o seu fã clube? Analisa estes autos, deixa a sua opinião aí nos comentários. E é isso aí pessoal, se você gostou deste vídeo, deixa seu like e seu comentário. E compartilhe este vídeo com seus amigos. Se você não for aqui, inscreva-se no canal e ativa as notificações para não perder as próximas destrezas aqui no canal. Mori Mortal Me.